O MG Record começa a última semana do mês de fevereiro com acidentes. Em Governador Valadares, uma ocorrência com morte foi registrada na BR-116, próximo ao distrito de Chonim de Baixo. A vítima foi identificada pelo nome de Ademar Gomes Teixeira. Ele tinha 52 anos. O seu Ademar pilotava uma motocicleta. De acordo com as informações, ele teria feito uma manobra arriscada na pista e bateu de frente com um caminhão. O caminhoneiro disse que o motociclista saiu de trás de uma carreta e não teve como evitar a batida. Isso aconteceu hoje à tarde na BR-116, amanhã no Balanço Geral, outras informações sobre esse acidente.